Se vem a fogueira, eu estou ansioso para ver a ilha. Talvez o enredo seja patrocinado pelo Paulo Coelho, mas é um enredo que realmente traz uma expectativa não real. Se apelar para o surreal, aí eu vou bater palma também. Bom, está aí a ilha no pedaço, cantando o seu samba, e para você cantar junto com a ilha do governador, olha aí a letra do samba enredo para você. Amor, a noite brilha, a magia que é da cidade. Amor, a noite brilha, a magia que é da cidade. Amor, a noite brilha, a ilha no pedaço, cantando o seu samba, eu vou soar nessa mentira, eu sou só da maio, tem que ver, tem que ver, tem que a noite. E a veteira, tem a joga, desfaz, desfaz, desfaz. Eu vou morrer, e o ouro é no chão Acompanhe, pegue o peito, saiba A gente socorro, e vem gerando É vida, é sorte, é figadete, é Mas a maiana, que é a chance É vida, é sorte, é figadete, é Mas a maiana, que esse povo tem a chance Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, e o ouro é no chão Eu vou morrer, e o ouro é no chão Eu vou morrer, e o ouro é no chão É plancheador, a maiana, que é ver Eu sou um sonhador, sorri no céu E está dentro do seu coração A namorada, amor, amor A noite brilha, cada dia, que é a cidade Amor, que maravilha, a ilha deu no ventinho, felicidade, agora vou, amor, a noite brilha, a noite brilha, a noite brilha, que é tarde, amor, que maravilha, a ilha deu no ventinho, felicidade. Vai, vai, eu vou doar nessa vida, eadow, que o sangue,ical ou a mão? Bele, quem é da luta, que a leve dia beira joga e desse mar, desse mar, desse mar, sim, meu fogo vem o te abençoar, e o ouro fé no chão brilha, a imagem vai no lugar, o mar e o rumo, mar visitou conto, e nem chegam a cantar, é, 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 Mas fica de grené, bota a maiana nem o povo dera Mas fica de grené, bota a maiana que esse povo dera Não pode, não pode, não pode E o dia em vergonha, bota todo em vergonha E Deus abrirá, se meu amanhã é para o Senhor Eu sou um sonhador, sou ilusão, que nem é tudo que eu for Amor, 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 amor de briga, maravilha que já me bate Amor, de maravilha, a briga dele vai te felicitar Amor, 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 amor de briga, maravilha que já me bate Parece que, pelo menos as margens de longe que nós temos Que o negro este ano, o negro cor, o negro cor pintura Entrou a peça em várias escolas Começou a exuberância de aplicação do negro com o Renato Lágio E de longe nós estamos indo aqui, eu acho que a presença do negro se mantém Negro cor Mas apenas para aquela observação Que o Zé Carlos Reco fez Que a letra não diz muito com a magia, mas com a ilha, a letra diz da música É, eu quero lembrar que o desfile do escolar de samba É uma dança dramática Já falei várias vezes isso no passado, mas 90% ou 80% é uma percentagem grande qualquer Das manifestações de canto e dança do brasileiro São dramáticas, isto é, conta uma história, explica uma ideia E não simples dança ou simples canto sem qualquer outro compromisso E numa dança dramática você tem que transmitir a ideia ao público, seja essa ideia uma história ou um tema Através de dois fatores fundamentais Que é a música, o canto e a dança naturalmente, o cortejo Para isso tem as alegorias e os figurinos são desenhados de acordo com o desenvolvimento desse enredo O enredo deve ter princípio, meio e fim Se possível um prólogo, se possível um epílogo E de certa maneira eu não sei se está passando para o público o verdadeiro sentido da magia Pelo menos no que diz respeito ao canto Vamos aguardar o desenrolar e o desfile para ver até onde a magia foi descoberta E fazer a mágica que a ilha precisa E a começar pela magia dos curandeiros Que vem representadas aí na comissão de frente É muito bem representada Aliás, um balé maravilhoso Aliás, você deu o título exato, né Carlos? Nós estamos fazendo, já vemos balés Sem desjuntar Todas as aberturas, todas as comissões de frente Que já vimos, as oito de ontem, as três de ontem Dá para fazer um espetáculo de balé Porque Ficou sendo uma criação autônoma Sem nenhuma preocupação com o desenrolar do enredo Apenas tendo uma fantasia que faz referência Mas a criação do pornista coreográfico é inteiramente autônoma A fantasia é surpreendentemente criativa Muito bonita Porque ela, claro que se inspira no traje de um curandeiro africano Mas ela tem soluções fantásticas Com mistura de tubos de borracha Com as penas no estado natural Aliás, Roberto, cada haste daquela Funciona como um elemento de equilíbrio da comissão de frente A descrição da comissão de frente Diz O homem conquistou a posição de semideus A partir do momento que dominou o poder do Poder mágico do fogo São 15 negros E foi prometeu nisto A partir do momento que dominou o poder do Ainda quero um barulho de felicidade, amor amor, amor A noite brilha, a magia de essa rapidez Amor, que me manda brilha Ainda quero um barulho de felicidade, amor amor Eu vou zoar nessa mentira Eu vou zoar nessa sola, vai Beleza, bela, bela noja, só me cuidar Realizei a ver a chocada de cima, de cima, de cima Eu vou zoar nessa mentira O primeiro setor é o mistério E a la samba charme, confirmamento Música Música As propostas de enredo da União da Ira tem se voltado para isso, para o espetáculo, para o resultado da magia. No ano passado o seu tema era os maiores espetáculos do mundo, aqui mesmo no grupo especial, ela tirou o décimo primeiro lugar. Em 92 ela transfigurou as ilhas, a apresentação do espetáculo que é a tradição, que são os costumes e os folclores das ilhas com o tema Sou Mais Minha Ilha. Tirou o décimo lugar em 91 com o magnífico de Ibarimbá, Didinho Poeta, o nono lugar. Aliás, tendo como autor o samba enredo, o mesmo Franco que é um médico que assina o enredo desse ano junto com o Almir da Ilha. Música Fala Jequiá aí, com a fantasia, o mal. O Jequiá é um dos bairros que formam a ilha do governador aqui no Rio de Janeiro. Música Agora tá muito bem feita essa jogada de cores que você passa do azul pro branco, depois das nuances do vermelho e volta para o branco com ouro. Música As fantasias estão bem adequadas ao enredo, elas estão bem confeccionadas, estão ricas. Música E a escola tá muito bem ordenada. Tá bonito mesmo, Roberto? Bonito mesmo é a camisa da... Do pessoal que acompanha a escola, que dirige, o pessoal da mania. Música E essas plumas aí não são plumas, elas são de plástico, né? São feitas no ateliê da escola. Música Essa ala em dourado que vem aí, é a ala diplomatas com a fantasia Estrela Guia. Música A sabedoria, carro Estrela Guia. Sabedoria, segunda parte. A Monique arrasa. A Monique Evans é única. Não existe, ela sabe fazer o exercício da sedução como ninguém. Música Tá ruiva? Grande exercício que ela fez com aquela barra ali agora, bacana. Música E o nome da fantasia é O Anjo. Vejam vocês. Agora, observem bem, viu? Esta, este carro aí, traz uma coisa que até pouco tempo era discutível. Ele fez uma estrela, não para ser vista pelo público que está no plano da estrela, essa estrela com caldo de cometa, mas para ser vista pela arquibancada. Inclusive a caldo de cometa está sendo até o piso. Um pensamento contrário àqueles que pensam que a alegoria só é vista quando se eleva muito. Eles abaixaram a alegoria, eu garanto que ela está sendo vista pela massa toda da arquibancada. Música Já acompanhando o samba-enredo da União da Ilha do Governador. Música A Yala Arco-íris com a fantasia Templário. Templário, possuidor de força e sabedoria, defendia conhecimentos mágicos. Música Aí a ala macaco prego com a fantasia Merlin. Mago Druida, que teve participação atuante na lenda do Santo Graal. Música Merlin era o mágico, mágico do rei Lear, né? Do Príncipe Valente, da história do Príncipe Valente. É o da nossa geração, né? Da nossa geração. E também do... Uma geração sua, porque a minha é desse século. Isso aí faz sete séculos, para com isso. Não sou tão medieval assim, pô. Mas da história em quadrinho do Fernando Pamplona. O carro, o segredo. Terceira alegoria da escola. Música Bonita essa solução do fogo, embaixo do carro. Bem fenográfica, né? Muito bonita, gráfica, inteligente. E com uso muito apropriado da luz, que geralmente eles põem muita luz no carro, mas não sabem usar como usaram agora. E a tenda também, né? Que era a tenda do rei Lear. Terceiro setor do evento. O caminho. Aula oito. A freguesilha. Fantasia R.A.M. Rigor, amor e misericórdia. O caminho que leva a espada mágica. Freguesia é outro bairro da Ira do Governador. É, só que eles misturaram, né? Freguesilha. Certo. Deram um neologismo aí. Que é a freguesia da ilha. Porque aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Jacarepaguá, também tem um bairro chamado freguesia. Então fizeram esse freguesia, freguesilha, que é a freguesia da ilha. Bonita, belo nome de... E como o Campo Grande tem um bairro chamado Ilha, no dia que o Ninho Jacareca e o Campo Grande vai ter também uma freguesilha. Mas esse Ilha aí, você sabe a história dele, né, Bruno? Claro, do inglês, o William. O William. Essa ala aí é a ala gandaia com oculto. Realmente uma fantasia originalíssima. Realmente eu disse que a ilha era uma escola que vinha bonita, mas às vezes não vinha rica. Dessa vez eu me enganei. A ilha tá fazendo o mais rico desfile da sua história. E com muita criatividade. Porque a fantasia mistura um pouco de traje clerical com um manto de pisco, com um capuz armado com arame. E ainda deixa sambar bem. Olha só, as arquibancadas cantando com a união da ilha do governador. Inclusive os turistas. E ainda deixa sambar bem. E ainda deixa sambar bem. Aí Paulo Roberto e Babi, primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Ele que era do Unido da Tijuca. E ela que era da Mocidade Dependente de Padre Miguel. De uma forma deslumbrante, aqui diante dos jogadores do que existe, Mestre Sala e Porta Bandeira. Belíssimo momento. É o mais belo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira que já passou este ano aqui. É o mais belo casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Eles estão sendo apresentados ao júri, ao público, pelo Manuel Dionísio, que é um bailarino e um expert em Mestre Sala e Porta Bandeira. Inclusive no último seminário de Carnaval ele defendeu uma tese, fez uma mesa redonda com Mestre Sala e Porta Bandeira. É um estudioso do assunto. Uma pessoa da maior respeitabilidade. E tem um curso de formação de meninos em Mestre Sala e Porta Bandeira que funciona aqui na Passaral do Samba. Aqui na Passaral do Samba tem um ginásio, é onde ele dá o curso. Com diplomação no final do período, do ano. Mestre Sala e Porta Bandeira Mestre Paulão realmente inovando, porque pela primeira vez os bateristas deixaram seus instrumentos para bater palmas com as mãos para o alto, como faz os torcedores do Maracanã. Bateria com a fantasia Mandrake. Mestre Sala e Porta Bandeira Mestre Sala e Porta Bandeira Fui lá fora para ouvir a bateria, ao vivo como se diz jogosamente hoje, e realmente a ilha mantém a tradição de ter as melhores baterias do Rio de Janeiro. Sempre teve aliás. E nesse compasso é duro aguentar a batida tão diversificada como eles fizeram. Parada bem feita, apesar de eu não gostar muito da parada, mas muito bem feita, principalmente porque é acompanhada no silêncio com a batida das paquetas. O que mantém a possibilidade de garantir uma volta. Parabéns à ilha pela sua bateria. E a ousadia, né? E não esquecer que o bater das paquetas uma na outra também é rítmico. Bataria fazendo evolução de entrada do boxe, logo atrás a ala Sou Mais Minha Ilha com a fantasia mandala, vai correr e ocupar o espaço. Que fica com o recuo da bateria. E essa fumaça que você tá vendo aí, está sendo desperdida pelo carro número 4, Alquimia. Gostei de desperdida, eita perro. Nesse caso, já tá o Paulo Coelho, né? Deve estar lá no livro dele. E o carro mais vazado que já passou pela pista de desvio da Marquês de Sapucaí. É uma... 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 Alá embalo com a fantasia Nostradamus. E a gente recebe aqui na cabine da Manchete a visita do presidente da Liga da Escola de Samba do Rio de Janeiro, Paulo de Almeida. Como é que é, Paulo? Está mais difícil a organização esse ano do que o ano passado ou está tudo no mesmo embalo? O melhor do que o ano passado, que é o aperfeiçoamento da Liga, é sempre buscar isso, melhorar sempre. E esse ano realmente está aí o exemplo, embora alguns criticaram, disseram que havia boicote, o horário está sendo cumprido rigorosamente e as escolas muito punidas. Garantindo a barba, ou melhor, a barra, o presidente da Liga. Serviu ali a ala Melodia com a fantasia Universo. E aí, Inimigos da Bebida, com o Elixir da Vida. E aí, Inimigos da Bebida. A evolução e fantasia da União do Governador Alcança nesse trecho da escola o seu ponto máximo É um belíssimo momento Ao invés da participação, já que o Samba e Rede desse ano Não teve uma boa divulgação ou divulgação ideal E não tem uma boa comunicação com o público Então o público está impactado com o desempenho das alas E o brilho das fantasias e a evolução da União da Ilha A partir desse momento, a União da Ilha já começa a telhar um novo caminho Não é a União da Ilha que a gente viu até 93 Começa agora um novo capítulo na história da Ilha A partir desse enredo do Chico Espinosa 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 A partir do Chico Espinosa A partir desse enredo 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 do Chico Espinosa Oh, Roberto, nós já estamos, esse aí pelo menos é o décimo primeiro desfile. Ficou faltando cinco, eu tô errado. Tô certo. Você já reparou isso? Então a gente já pode fazer uma avaliação de um aspecto que é genérico e não particular a determinada escola. Reparou como as escolas estão vestidíssimas? Desde ontem que eu tô fazendo essa observação, é muito bom que isso aconteça e eu acho que foi uma coisa mais ou menos espontânea de todos os carnavalescos. Ninguém mais apela pra nudez gratuita. É claro que deve ter sido espontânea, porque as coisas só valem quando são feitas espontaneamente. Eu lembro que o Max teve aquela última vitória pela Imperatriz Leopoldinense e a escola inteira estava vestida, não tinha nem meia barriga de fora, como nós vemos algumas aqui, o que também não significa nada. Eu não sou contra o Lu, não. Eu acho que deve ter a liberdade absoluta pra cada um interpretar como queira. Mas a escola de samba tradicional, desde a sua origem, desde a sua base, tem uma característica fundamental. Ela sempre foi uma manifestação vestida, como o maracatu, como a congata, como diversas outras manifestações da cultura popular brasileira. Agora, a União da Ilha está vestida muito bem fantasiada, mas todas as fantasias têm a proposta de dar muita liberdade ao folião. E essas cores das fantasias que você está acompanhando na Rede Manchete, o desfile das escolas de samba, os bailes, a folia em todo o Brasil, quarta-feira, nas bancas, a revista Fatos e Fotos. Na quinta-feira, a revista Manchete. Esta ala, que tem como base na fantasia as fitas do Senhor do Bonfim, é mais um momento digno de aplausos nesse desfile maravilhoso da União da Ilha. Significando aí a magia dos orixás, né? E aí estão as baianas. Aí estão as baianas. de baiana. Baiana de baiana com colar, com anu da costa e um toque de magia na cabeça. A ala das baianas, aí está. A ala das baianas, aí está. E na sobressaia da roda das baianas, os desenhos maravilhosos, trazendo a estrela do mar, que é a estrela guia na leitura do jogo de fé, e magníficos desenhos africanos com uma colocação muito bonita, um efeito muito bonito. Belíssimo momento esse da ala das baianas na União da Ilha. São baianas cabalísticas. Olha só, a próxima escola a desfilar, Grande Rio, tem um carnaval com o Cristo em cima. Aliás, um carro alegórico com o Cristo em cima. E a polícia está impedindo a entrada do Cristo. Aí tem uma pessoa sendo carregada pelo soldado de corpo de bombeiro, sentiu um pouco mal, excessivo, calor, com uma fantasia em cima. Tudo ok. A assistência, aliás, do pessoal do corpo de bombeiro, dos médicos na avenida, é excepcional. Mas eu dizia sobre o carro o seguinte, que ele está sendo impedido de entrar pela polícia, não pela liga, porque tem aqui o artigo número 27 na sua letra M, diz o seguinte, cumprir o que determina o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, não vilipediar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aí vem um parágrafo único, estabelece que a ocorrência de qualquer anormalidade, transtorno, prejuízo, o acidente decorrente da não observância das alíneas anteriores será de integral responsabilidade da respectiva escola de samba, isentando-se automaticamente a RioTur e alieza de qualquer responsabilidade civil, criminal ou administrativa de interpelação judicial ou extrajudicial. Então é um problema que a polícia está chegando lá e parece que vai impedir o desfile desse carro. Ah, tem um detalhe aí, a justiça se manifestou? Quando aconteceu isso com o Jeafor, havia uma manifestação ostensiva da justiça. A justiça não tem de se manifestar, não cabe à polícia interpretar nenhuma lei. Eu não sei por enquanto, Tom Plano, a confusão está armada lá, daqui a pouco nossos repórteres vão dar todas as informações, mas eu não sei se já existe alguma coisa nesse sentido. Pelo menos havia intenção da igreja aqui no Rio de Janeiro de entrar com a ação de impedimento. Não sei se chegou a ele aguardar a EFRE. Queria chamar a atenção para esta ala que está fazendo uma evolução muito especial porque eles estão, eles fizeram a adequação dos passos do candomblé ao ritmo de samba. Inclusive com o gestual das danças de alguns orixás. Se acompanhámos um pouco mais, se formos permitir, acompanhar um pouco mais, a gente vai observar isso que me parece um momento muito especial. Já houve o minuete do samba, já houve quadrilha do samba, mas agora nós estamos vendo dança de santo no samba com o ritmo do samba. esse carro aí é o chato alismã em simpatia. no próximo sábado, a cobertura exclusiva da Rede Manchete do Carnaval das Campeãs, as duas primeiras do Grupo 1 das Escolas de Samba e as seis primeiras do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Transição ao vivo exclusivo aqui da Marquês de Sapucaí no próximo sábado a partir das cinco horas da tarde. da Marquês de Samba e a 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 Marquês de Samba é o som do ganhador do seu inútil e está dentro do meu cor vai, amor, amor, amor a noite brilha a magia é cantar a cidade amor que maravilha A fantasia de trevo passou e aí você tem a ala-fogo com a fantasia ferradura. Logo depois daí da ala com a fantasia ferradura, vem a ala das crianças com a fantasia coelhos, que aí você já vê, ó. Vê a puxação do Paulo. É o coelho da sorte. Aos coelhinhos da cartola do Marco, né? Aí o carro, magia da festa. E o mágico que está ali à frente está com um barbante onde está uma barrada bandeira de todos os países. E ele de vez em quando faz realmente uma mágica mentira debaixo do braço, uma coisa. Aula cabeça feita com magia da festa. Aí vem a ala ecologilha com a fantasia magia das pirâmides. Vem a ala ecologilha com a fantasia ferradura, vem a ala ecologilha com a fantasia ferradura. A ala ecologilha com a fantasia ferradura, vem a ala ecologilha com a fantasia ferradura, vem a ala ecologilha com a fantasia ferradura. A ala ecologilha com a fantasia ferradura, vem a ala ecologilha com a fantasia ferradura. E um desempenho sensacional da bateria do mestre Paulão, sobretudo no surdo de marcação de terceira, esse naipe que tem ali a liderança do Orelha, do Marcos, do Didi, do Jorge Lucas, excelente momento. Essa visão do áudio mostra bem o mar de cores que está se desenvolvendo na avenida com a passagem, com o carnaval contado muito, e o chapéu e por pompons e penas e plumas. Aí, a ala segura o marimba com magia dos cristais. Segura a marimba era o grito de guerra de um dos puxadores, o oriço do Aroto Melodia. Segura a marimba. Aí, a ala. Juro que não sabia e traz do livro com magia das cores. Música Música O Carro Multimagia Música 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 Aí está o carro Era de Aquário A última alegoria da escola, atrás dela a velha guarda Vamos aí, aquele minuto de comentário Para cada um dos integrantes da equipe da Rede Manchete Eu começo agora com o Roberto Barreira É uma nova ilha Uma nova e belíssima união da Ilha do Governador Que apresentou as duas portas-bandeiras mais bonitas De todos os desfiles de ontem até hoje Fantasias fantásticas E principalmente uma empolgação Que somada ao bom gosto do carnavalês Fez muito bonito aqui na Avenida Parabéns para a Ilha Haroldo Costa, belo destino Um enredo do Chico Espinosa muito bem explicitado Em todas as alas e em todos os carros Os componentes não perderam aquela característica da Ilha Desfilar brincando Desfilar cantando e dançando As fantasias e nada atrapalhou nem o movimento E o que nós vimos foi uma nova ilha Uma ilha que começa uma nova história Um novo ciclo a partir de hoje A partir de 1940 e 1994 Neste desfile de segunda-feira de carnaval E parabéns Chico Espinosa pelo belo trabalho apresentado E parabéns toda a comunidade da Ilha Que apresentou um belo carnaval É surpreendente também do segundo terço para a frente A União da Ilha Sobretudo nessa liberdade que as fantasias deram Para o componente dançar E para encerrar uma surpresa extraordinária Que é um carro feito de fitas E com garrafas de plástico dessas mais modernas E até difícil de colocar em pé Belo momento E mais uma vez A bateria maravilhosa do Neste Paulão Dando um show na avenida com a sua falsa paradinha O aproveitamento da garrafa D'água usada como elemento decorativo É extraordinário E lembram quando o Renato Laje usou o copinho de plástico Como elemento decorativo barato ou quase de graça Mas nesse momento eu vou pegar o espírito aqui do Roberto Que é aproximadamente Exatamente o espírito da Marcia de Winsor E com o espírito da Marcia de Winsor Só vou dizer que a ilha estava muito bacana Me surpreendeu E fez um desfile extraordinário Parabéns Ilha do Governador Daí a união da Ilha do Governador Com os 50 metros finais do seu desfile Olha só como é que está O público Vendo a união da ilha Na Praça da Apoteose Realmente Uma manifestação muito forte De apoio a esse desfile da ilha Segundo você ouviu os nossos comentaristas Com um carnaval muito bonito Vamos na Praça da Apoteose com o repórter Paulo César Andrade Vai lá PC Paulo está aí, está uma loucura isso aqui Eu vou ter que chegar até o Paulo César Que é o nosso mestre da bateria aqui Está comandando Eu vou tentar pedir a ele Para fazer uma parada só para a manchete PC Olha aqui Nós estamos ao vivo para todo o Brasil Uma parada só para a manchete Vamos lá Ele disse que agora não consegue Estou no meio da bateria perdida aqui Cadê meu câmera? Olha ele aqui Olha aqui Está uma loucura A Apoteose está delirando com essa bateria A bateria está dando um show Um show sem precedentes aqui na Apoteose Loucura total Eu vou mais uma vez ver se eu consigo dele Olha Tá bom, tá bom, tá bom Ele vai tentar Ele vai fazer, vai fazer para a gente Chamar o nosso câmera aqui Que ele vai fazer para a gente Só para a manchete, hein Uma parada para vocês verem Como é que é na avenida Esse é meu xará, é meu xará Ele vai fazer para a manchete aqui Uma parada, hein Não, hein Vamos agora com a repórter Lígia Dutra Fala Lígia A acadêmica do Rio Já está entrando aqui na área do desfile Com toda a animação Para mostrar o enredo Dos santos que a África não viu E um dos responsáveis pela Grande Rio O Otávio Gomes Que esse ano esteve boa parte do ano À frente da escola Vai contar para a gente Que houve uma polêmica aí No certo tempo da Igreja Católica Com medo Que a escola apresentasse aqui na Marquês Essa por cair Imagens de santos Isso vai acontecer? Olha, em momento algum A Grande Rio Colocaria as imagens da Igreja Católica Na avenida Com respeito Com respeito A Igreja Católica E aos princípios De nós Nós como dirigentes Olha, não tem nada disso Em momento algum Não tem nada de imagem Não tem nada disso A Grande Rio Vem com 4 mil e 500 componentes Vem para...